Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito da deputada Ana Lúcia a leitura das atas das sessões anteriores. Ata da 29ª Sessão Ordinária da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, realizada no dia 11 de abril de 2017. Primeiro período da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 18ª Legislatura. Com a Presidente, excelentíssimo Sr. Deputado Garibaldi Mendonça e da Sra. Deputada Gorete Reis, secretariado pelos Srs. Deputados Luciano Pimentel, Geógio Passos. Havendo número legal, o Sr. Presidente declarou aberta a sessão. As atas das sessões ordinárias do dia 5 de abril de 2017 e a extraordinária especial do dia 5 de dezembro de 2016 foram lidas e aprovadas sem modificações. No expediente, o Sr. Primeiro Secretário procedeu à leitura das matérias. Ainda no pequeno expediente, foram aprovados os requerimentos do número 237 de 2017, de autoria da deputada Maria Mendonça. Requerimento do número 239 de 2017, de autoria do deputado Garibaldi Mendonça. Requerimento do número 240 de 2017, de autoria dos deputados Garibaldi Mendonça e Luciano Pimentel. O deputado Geógio Passos ocupou a trimunda saudando todos os presentes para tratar do tema do projeto de lei de número 17, barra 2017, que muda as regras do combate à pobreza, que será votado nesta Casa amanhã e, na sua visão, afronta a Constituição Federal. Em seguida, apresentou dados do ano 2016, onde foram utilizados 30 milhões do fundo, demonstrando que esses recursos não foram usados no combate à pobreza, mas em outras áreas e, com esse novo projeto enviado pelo governo do Estado, o projeto poderá elastecer. O deputado Gilmar Carvalho ocupou a tribuna, cumprimentando os presentes no plenário, prosseguiu o seu pronunciamento, relatando que, na próxima semana, irá debater, neste parlamento, a resolução que tramita no Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, que amplia a fiscalização na área da saúde pública em todos os municípios do Estado de Sergipe, como também da Secretaria de Estado da Saúde. Não houve matéria a ser deliberada. Na ordem do dia, o senhor presidente, deputado Garibaldi Mendonça, convidou para falar a presidência do Conselho Federal de Enfermagem, doutora Irene Ferreira, que ocupou a tribuna, cumprimentando a mesa, e a todos os presentes. Em seguida, falou dos impactos da reforma previdenciária, PEC 287, barra 2016, dizendo que, hoje, o trabalhador feminino se aposenta com 30 anos de contribuição, 55 de idade, formando um total de 85 anos. O trabalhador masculino formaria 95 anos no total, sendo 30 anos de contribuição, 60 de idade. E a PEC 287, 2016, propõe 49 anos de contribuição, 50 anos de idade para mulheres, 60 anos para homens, lembrando que a expectativa de vida do brasileiro é de 70 anos, sendo assim, afirmou que o trabalhador irá morrer sem se aposentar. Finalizando, afirmou que esta reforma é antidemocrática e não ouviu os trabalhadores e seus representantes de classe, enfatizando que a PEC 287, 2016, retira direito dos trabalhadores e não cobra as dívidas das grandes empresas e grupos econômicos, que devem à previdência. E só favorece a venda da aposentadoria privada. A presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Sergipe, doutora Maria Cláudia Tavares de Matos, ocupou a tribuna agradecendo a todos pela presença, em especial o deputado Moritos Matos, por proporcionar o Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Sergipe a oportunidade de falar sobre os impactos da reforma previdenciária para os profissionais da enfermagem. Finalizando, disse que a reforma previdenciária é deslegitimada, incoerente, porque trata os trabalhadores desiguais de forma iguais e, por isso, solicitou a União de Todos para a Defesa dos Direitos. As palestras ouviram as considerações dos deputados. A senhora Presidente, deputada Gorete Reis, convocou a sessão ordinária para amanhã, no horário regimental, e encerrou a sessão. Sala das Sessões, Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, 11 de abril de 2017. Ata da 33ª Sessão Especial, considerada extraordinária, da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, realizado no dia 12 de dezembro de 2016, segundo período da segunda sessão legislativa da 18ª Legislatura, com a presidência do excelentíssimo senhor deputado Luciano Bispo, secretariado pela deputada Goretti Reis. Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberta a presente sessão, não houve ata a ser lida por ser sessão especial, considerada extraordinária, destinada a homenagear com a entrega da medalha Direitos Humanos, D. José Vicente Tavra, aos excelentíssimos e reverendíssimos D. José Palmeira Lessa, a se bispo da Arquidiocese de Aracaju, D. Mário Rino Sivieri, bispo da Diocese de Propiá. Após a chegada dos homenageados, o senhor primeiro secretário, deputado Luciano Pimentel, procedeu à leitura das decisões do Conselho, que concede a medalha Direitos Humanos, D. José Vicente Tavra, aos excelentíssimos e reverendíssimos D. José Palmeira Lessa, a se bispo da Arquidiocese de Aracaju, D. Mário Rino Sivieri, bispo da Diocese de Propiá. O senhor presidente, deputado Luciano Bispo, convidou para falar, em nome do Poder Legislativo, a deputada Ana Lúcia, que ocupou a tribuna para homenagear, em nome da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, com medalha Direitos Humanos, D. José Vicente Tavra, dois homens que dedicaram suas vidas à vocação religiosa, às causas sociais em Sergipe, D. José Palmeira Lessa, se bispo de Aracaju, e D. Mário Rino Sivieri, bispo da Diocese de Propiá. Prosseguindo, fez um relato da trajetória de D. Lessa e de D. Mário, a oportunidade que ressaltou as semelhanças à do patrono de honraria, D. José Vicente Tavra, que doaram o melhor de suas vidas, transformando a realidade de homens, mulheres, crianças e idosos, sobretudo, aqueles mais pobres e marginalizados. Numa demonstração clara de amor ao próximo, solidariedade, na luta constante pela superação da pobreza, pela transformação social, pela democracia e pelo respeito aos direitos humanos em nosso Estado. Finalizou com um trecho do Sermão da Montanha, as bem-aventuranças relatadas na Bíblia, Mateus 5, versículo 3, 12. D. Mário Rino Sivieri, bispo de Propiá, ocupou a tribuna, saudoso todos os presentes, agradeceu a deputada Ana Lúcia, representante da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Sergipe, na presente sessão, pela honraria da medalha, pelos direitos humanos, D. José Vicente Tavra. D. José Lessa, bispo metropolitano de Aracaju, ocupou a tribuna, cumprimentando e agradecendo a mesa, aos deputados e todos os presentes. Continuando, citou Nossa Senhora, lembrando-se da misericórdia de Deus, das misericórdias que devem ter um pelos outros, em especial pelos mais necessitados e humildes. Finalizou agradecendo a deputada Ana Lúcia, autora do projeto, que lhe concede a honra de receber a medalha de honra ao médico D. Tavra, agradeceu também aos demais deputados pela aprovação, e reafirmou que a luta em prol dos direitos humanos deve ser incessante, enquanto o grito dos excluídos tiver que ser ouvido, todos devem se unir a esse grito. O presidente Luciano Bispo teceu breves palavras de saudação aos homenageados e de agradecimento aos que compareceram a essa homenagem e, em seguida, encerrou a sessão. Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, em 12 dezembro de 2012. Em apreciação às atas lidas, não havendo propósito de aderação, declaro aprovado. Só licito do deputado Luciano Pimentel que faça a leitura do expediente. Cadê o... Requerimento número 263, 2017, de autoria do deputado Jorge Passos. Congratulações ao excelentíssimo senhor João Dantas dos Santos, prefeito da cidade de Cristinápolis, pelo transcurso seu aniversário no dia de hoje. Requerimento número 264, 2017, de autoria do deputado Jorge Passos. Congratulações ao excelentíssimo senhor Manuel Oliveira Silva, prefeito da cidade de Itabi, pelo transcurso seu aniversário no dia de hoje. Requerimento número 267, 2017, de autoria dos deputados Luciano Pimentel e Garibaldi Mendonça. Congratulações à ilustríssima senhora Helena Oliveira da Silva, coordenadora da Unicef Sergipe Bahia, pelo transcurso seu aniversário no dia de hoje. Requerimento 266, 2017, de autoria do deputado Vanderbal Marinho. Congratulações ao senhor Oswaldo Vidal dos Santos, ex-vereador da Câmara Municipal de Tobias Barreto, pelo transcurso seu aniversário no dia de hoje. Requerimento 267, 2017, de autoria da deputada Ana Lúcia. Voto de pesar do ilustríssimo companheiro Lucas Rios, seu esposo, advogado, militante social, membro do movimento Advocacia pela Democracia, pelo falecimento da ilustríssima senhora Tâmara Regina da Silva Ferreira, extensiva a seus familiares, amigos e correligionários. Indicação número 74, 2017, autoria do deputado Luciano Pimentel. Indico à mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, depois de ouvido plenário, com lastro legal e regimental, que seja enviada ao excelentíssimo governador do Estado de Sergipe, Jacos Barreto de Lima, a presente indicação, convido que seja providenciado, via Coaído, a viabilização de um projeto de reforma do posto de abastecimento do povoado Aragão, localizado no município de Pacatuba, Sergipe. Indicação número 75, 2017, de autoria do deputado Luciano Pimentel. Indico à mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, depois de ouvido plenário, com lastro legal e regimental, que seja enviada ao excelentíssimo senhor governador do Estado de Sergipe, Jacos Barreto de Lima, a presente indicação, para que seja providenciada, via Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe, e Secretaria da Agricultura e Desenvolvimento Rural de Sergipe, a viabilização do Programa de Distribuição de Semente de Milho, Feijão, Palma e Sorgo, para agricultores familiares da região do Alto Sertão Sérgio Pana, em especial a cidade de Carira, Simão Dias, Poço Verde e Frei Paulo. Indicação número 76, 2017. Indico à mesa os termos do artigo 198 do Regimento Interno, após ser ouvido o plenário, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor governador, Jacos Barreto de Lima, na qual solicita que seja realizada serviço terraplanar nas rodovias que ligam salgado à estância. Autoria do deputado Antônio dos Santos. Oficio sem infra 369, 2017. Comunica a celebração de contratos aditivos, contratos a termo de cooperação técnica. Ofício 53, 2017. Câmara Municipal de Nossa Senhora das Dores. Moção de aplauso. Através do presente, venho informar a vossa excelência que a sessão solene realizada no último dia 15 de março, em curso, a Câmara Municipal de Nossa Senhora das Dores. aprovou por unanimidade subscrita pelos demais vereadores. Moção de aplauso de vossa autoria do vereador Fabrício Moreira Menezes. Oficio 0500, 2017. Tribunal de Contas do Estado do Sergipe. Caminha relatório de atividades dessa Corte de Contas, referente ao exercício de 2016. Oficio 501, 2017. De autoria do Tribunal de Contas do Estado do Sergipe. Caminha relatório de atividade do Fundo de Modernização do Tribunal de Contas, referente ao exercício de 2016. Lido, Sr. Presidente. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Em apreciação, os requerimentos de congratulação em número. Requerimento número 263, 2017, do deputado Jorge Passos. Requerimento número 264, 2017, de autoria do deputado Jorge Passos. Requerimento número 265, 2017, do deputado Luciano Pimentel Garibaldi Mendonça e deputado Ana Lúcia. Requerimento número 266, 2017, de autoria do deputado Anderbal Marinho. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam com os aprovados. Em apreciação, requerimento de pesado número 267, 2017, de autoria do deputado Ana Lúcia. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam com os aprovados. Passaremos para o pequeno expediente, com a palavra do deputado Gilmar Cavalho. senhor presidente, senhoras e senhores deputados, companheiros da imprensa, das galerias. É rapidinho que eu sei que o secretário da Fazenda já está para ser questionado, mas trago, senhor presidente, uma preocupação e uma proposta que não vou formalizar, porque entendo que não há essa necessidade, deputado Moritos. Ele quer, senhor presidente, forme nesta casa uma comissão suprapartidária, que tente, em nome da casa, uma audiência com o prefeito Edivaldo Nogueira, para que esta casa representada, ela tente uma mediação entre a Prefeitura de Aracaju e os médicos da Prefeitura de Aracaju, que desde o dia 21 de janeiro estão em greve. Sem partidarismo, sem dizer quem tem razão, quem não tem, enfim, há uma necessidade enorme no final desta greve, e entendo que esta casa pode, sim, tentar fazer a mediação. Há outra, que é uma proposta formalizada, que deve entrar, então, na leitura amanhã, e de que esta casa, no meu entendimento, deputada Maria, é que esta casa está vendo, por exemplo, um avanço, que é positivo, senão seria avanço, nas conversas político-administrativas entre o governador do Estado e o deputado federal André Moura, na condição de líder do governo Temer no Congresso Nacional. E algumas reuniões, deputado Antônio, estão sendo realizadas em Brasília no encaminhamento de situações que são importantes para serem solucionadas como demandas do Estado de Sergipe. Eu entendo, Sr. Presidente, que esta casa deve se fazer representar nessas reuniões, através da formação de uma comissão para que esta casa esteja representada nessas reuniões. Afinal de contas, a Assembleia Legislativa não pode e nem deve continuar ausente, porque as mesmas reivindicações do governador que são corretas, do deputado André Moura que são corretas, de outros representantes federais, são também reivindicações desta casa, como foi, por exemplo, na semana passada em que a deputada Maria esteve no Ministério dos Transportes. Então, é uma reivindicação que faço para que esta casa se faça representar a partir de agora. Mas essa proposta está formalizada. não haverá mais deputado inscrito, passaremos para a ordem do dia na matéria de Beirada. Sr. Presidente. A palavra deputada Silvia Afonso. Sr. Presidente, eu gostaria muito que o senhor reconsiderasse a questão de amanhã, porque a Comissão de Saúde, semana passada, já estava agendada a vinda do secretário de Saúde ao meio da Lima a esta casa para a Comissão de Saúde, que é uma obrigação constitucional, inclusive, que é para ele fazer explanação do quadrimestre. Amanhã, foi remarcado para amanhã, semana passada foi pedido que eu tirasse a pauta, eu retirei a pauta, conversei com o secretário, o secretário deixou de vir, aí compreendeu, inclusive, a necessidade da casa, mas amanhã já está confirmado, acabei de falar com ele agora por telefone, já está confirmado a vinda dele, eu queria que o senhor reconsiderasse que amanhã nós teremos a Comissão de Saúde com o secretário ao meio da Lima para que ele possa fazer esse quadrimestre que inclusive já está atrasado, toda essa explanação já está bem atrasada. Venha sido cobrada bastante e eu gostaria muito que o senhor reconsiderasse a data de amanhã para que a gente não mais uma vez não derrubasse essa pauta no dia de amanhã. Muito obrigada. deputada, com todo respeito para a sua solicitação, mas eu quero dizer que lamentavelmente não vou poder atender. Amanhã nós teremos votação. Essa casa precisa fazer votação. Amanhã nós teremos votação nessa casa. Como devido, como combinado no grande expediente, nós iremos agora para o auditório, para ouvirmos o secretário da fazenda que está na casa desde as nove horas para esplanar. É, senhor presidente, eu queria só reforçar o convite aos deputados e deputadas que se fizerem, por favor, se faça presente na sala das comissões que o secretário da fazenda já se encontra nesta casa para fazer, para cumprir o seu dever constitucional. Eu quero aproveitar a oportunidade, senhor presidente. Primeiro, para parabenizar o colega Gilmar Cavalho por essas duas iniciativas. E desde já eu peço se vier a ser formada a comissão, eu gostaria de fazer constar meu nome como representante desta casa. Parabéns, deputado Gilmar Cavalho. Será bem-vindo você, João. São dois temas extremamente importantes que a gente precisa ter a participação desta casa. Não haveria mais deputado escrito, eu quero agradecer a presença dos senhores deputados, das presença das suas, dos professores da imprensa, das pessoas perto das galerias. Só o tempo que convoco para a concessão ordinar amanhã no horário regimental. Declare-se da primeira sessão. e da primeira sessão. E da primeira sessão.